Olá, você tudo bem? E aqui a advogada doutora Fátima Buregio. Queridos, vamos falar hoje de um caso estranho, mas ao mesmo tempo a gente sabe que práticas similares acontecem. O caso é o seguinte, uma empregada, uma empregada doméstica do Mato Grosso, ela trabalhou um ano e dois meses em uma casa e ali ela estava querendo sair. O que é que ela fez? Ela fez uma proposta para a empregadora dela, para a patroa dela. Ela disse, olha, dona fulana, eu quero sair, tá? E eu gostaria que a senhora me colocasse para fora, tá? A senhora me colocasse para fora para eu ter direito às quatro parcelas do seguro-desemprego. A patroa dela disse, não, eu não posso comungar com isto. Aí ela disse, não, mas a senhora me bota, não vai dar nada para a senhora, não. A senhora nem se preocupe, tá? Que não vai dar nada para a senhora. Ela disse, não, eu não concordo com isto, não. A empregadora, a patroa, né? E ali a empregada ficou aborrecida, tá? E ali ela passou um tempo mais e ela solicitou, ela pediu, né? Pediu para sair. A patroa teve a cautela, tá? De fazer o pagamento dela com ação de consignação e pagamento. Tá? Entrou com a ação, se eu vou lhe pagar logo, né? Ali, pagou com consignação e pagamento. Ela ficou ainda, restou aborrecida. O que é que ela faz? Ela entra com uma ação, uma reclamatória trabalhista contra a empregadora. Ela entrou contra a empregadora e solicitando algumas verbas trabalhistas, como o aviso prévio, a multa de 40% do FGTS e tal. E o que é que acontece? Quando chega no TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho, ali, do Mato Grosso, tá? E que se vai investigar, a patroa estava cheia de provas, tá? Que ela estava solicitando, tá? A patroa, a empregada estava várias vezes, por quatro vezes, né? Ela procurou a patroa pedindo as contas e solicitando que ela desse as contas para que ela recebesse o seguro-desemprego. E a patroa juntou as provas, né? Que tinha em aplicativo, de telefone, em outros meios de prova e colocou a lei. E moral da história, tá? Essa empregada, né? Ela foi condenada a pagar, né? Ela nem recebeu nada da empregadora, né? Da patroa. E ela foi condenada a pagar 5% do valor da causa. Ela pagar a patroa e também ela pagar os honorários do advogado da patroa. Veja só, tá certo? Então, ali, ela queria simular, né? Que queria sair do emprego e fazer esse acordo. A senhora me coloca para fora. Eu recebo as quatro parcelas. E ela ainda fez a proposta assim. Depois que eu receber as quatro parcelas, não se preocupe, não. Eu volto para a sua casa, eu volto a trabalhar. A patroa, não, eu não concordo com isso, não. Então, aí foi tudo o que eu já relatei para vocês. Então, fica aí a dica, né? Tanto para empregados, né? Como para empregadores. Fazer o correto, tá? Fazer o correto. Evitar qualquer problema posterior, tá certo? O dinheiro do salário, né? Do seguro-desemprego, tá? Esse aí é para, efetivamente, aquele empregado que faz jus, tá? Que foi efetivamente demitido. Não era cabível aquela empregada que queria sair do emprego, ela fazer uma proposta desta para a patroa, tá certo? E a patroa recuou desde o começo, tá? E ela irresignada, ela foi, foi. Depois ela precisou, de fato, pedir para sair. E não bastando, ela ainda ajuizou uma ação contra a patroa, buscando 40% de FGTS mais aviso prévio, tal. Então, fica aí, né? Esta dica, eu vou colocar aqui embaixo o número do processo, tá certo? Vou colocar o número do processo e correu lá no Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso. Curta, compartilhe, né? Uma notícia diferente, né? Não deixa de ser diferente e a gente fica, né? Ali ligado, tá? A gente fica ali informado, tá? Para evitar que aconteça conosco casos similares. Curta, compartilhe, se inscreve no canal. Tchau!